E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites, eu sou o Bruno Canadim E galera, hoje nós vamos falar de séries de televisão, nós vamos falar de C.W. Warner Nós vamos falar das meninas superpoderosas, porque temos aqui novidades, depois de um bom tempo Temos aqui a atualização sobre o status da série live action das meninas superpoderosas Que estava sendo produzida pela C.W. Que iria adaptar ali com atrizes reais o clássico Powerpuff Girls do Cartoon Network O Cartoon Cartoon, o original do Cartoon Network, o clássico dos desenhos animados de uma geração E a série não morreu, a série está viva Então foi confirmado esses dias de que a série live action das meninas superpoderosas não foi cancelada Ela ainda está em desenvolvimento pela C.W. E deve sair de fato, ter realmente o lançamento oficial da série Então galera, eu tenho feito a cobertura dessa série live action das meninas superpoderosas Desde ali de que ela foi anunciada Tivemos ali a treta da atriz Chloe Bennett Que iria interpretar a florzinha, líder das meninas superpoderosas Ela saiu da série, então a série ficou sem uma das três protagonistas Ficou somente com as duas atrizes Pra fazer ali a docinho e lindinha E desde então O que a gente tem de notícia da série É que a C.W. teria recusado ali o roteiro do piloto E que a série seria reescrita Teria que reescrever ali o roteiro do episódio piloto da série Desde então não tivemos mais novidades A gente não sabia até agora O que de fato tinha acontecido com a série Se ela tinha sido cancelada ou não Eu tenho aqui uma opinião sobre um palpite, né Nada oficial do que aconteceu com a série Mas já já eu comento sobre isso Vamos primeiro ver em detalhes aqui Então galera, vai estar na tela aí a notícia Vinda diretamente aí do site AniMTV Site que a gente utiliza bastante aqui no canal Como fonte das notícias de desenhos animados Anime, televisão e streaming em geral Eu vou ler aqui pra vocês E já já eu comento mais aí Vamos lá aqui As meninas superpoderosas Live action ainda está em desenvolvimento pela DCW De acordo com informações divulgadas Através da mais recente edição da sessão Inside Line Do site TV Line A série em live action das meninas poderosas Continua em desenvolvimento Nos bastidores da ACW A informação veio após um internauta perguntar Se o projeto já estaria oficialmente morto Sendo respondido Que o programa, né O show Está passando por uma fase de redesenvolvimento Então a série está sendo retrabalhada Mas não foi cancelada Ela ainda está em produção A produção teve seu piloto rejeitado em maio de 2021 E desde a saída de Chloe Bennet Como eu falei, né A Chloe Bennet Do elenco Não teve maiores notícias a seu respeito O live action de admirações poderosas Segue com Dolby Cameron Lindinha, né E Anna Perrot Como docinho E David Faison Como professor Produção de Greg Berlanti Produção de Greg Berlanti Que produziu ali todo O Arrow A série do Arrow Flash Supergirl Legends of Tomorrow E roteiros de Diablo Cold E Heather Regner Ainda não foi divulgado Que a próxima atriz Que nova atriz Irá substituir O posto deixado Pela Chloe Bennet Florzinha Ou que mudanças Serão acrescentadas Até a série estar pronta Para ir ao ar A notícia pega o público De surpresa Visto que recentes séries Baseadas em IPs Propriedades intelectuais Da Warner Bros. Discovery Como Batgirl E Legends of Tomorrow Foram canceladas Recentemente E a própria Relação da gigante Do entretenimento Com a emissora Tem demonstrado Sinais de desgaste Uma vez que A possível vinda Vem sendo cogitada Desde janeiro deste ano Podendo acontecer A qualquer momento, né A Warner Discovery Discovery vender A CW O live action De As Minas Poderosas Não tem previsão De estreia definida Então tá aqui, galera Essa é a notícia O que eu acho sobre isso Vamos lá Aqui por partes Primeiramente A série não foi cancelada Acredito que Isso é verdade, né Continua sendo retrabalhada Ali E era o que a gente imaginava Depois que o roteiro Foi rejeitado Pelos produtores Imagino que eles Estavam ali Reescrevendo ele Praticamente do zero Retrabalhar ali O roteiro E tal Então a série Seguiu ali Sendo repensada Desde o roteiro Teriam que gravar Outro piloto E pelo visto Não gravaram Um novo episódio Piloto Porque não encontraram Outra protagonista Ainda Outra Pra ficar no lugar Da Clay Bennett Não que a gente saiba Podem ter feito ali Pelos bastidores E a gente não viu ainda Mas como não vazou O piloto Vazou ali O roteiro E filmagens Originalmente Inclusive o roteiro Inteiro Praticamente vazou E a gente leu E era meio absurdo Ali Não tava bom Realmente Então realmente Precisava de um Retrabalho ali Mas a série Segue sendo Produzida O que eu acho Sobre isso Vamos lá Qual é o meu Palpite agora Tentando prever O futuro Eu acho Que de fato A série vai ser Retrabalhada Eles vão tentar De novo Lançar a série Porque já começaram A produzir Já contrataram Atores e roteiristas Diretor Produtor Pra fazer Então essa série Tem que sair Se não é dinheiro Jogado fora Então o Hollywood Funciona assim Não importa quantos Anos dure O projeto tem que Sair do papel De algum jeito Nem que mude tudo Mude até o título Mas eles tem que Aproveitar ali O que eles produziram Então eu acho Eu acho Que essa série Vai sair Mas não vai sair Na CW Eu acho Que a CW Ela é vendida Antes Da série Ganhar vida Eu acho Que essa série Vai acabar Indo direto Pra HBO Max De algum jeito Ali E vai ser Uma série Muito diferente Do tudo Que a gente Viu Até agora Eu não me Surpreenderia Se até Trocassem As duas Atrizes Restantes Ali Elas pulassem Fora do projeto E trouxessem Outras ali E seja Uma série Com a proposta Totalmente Diferente Do que A gente Viu No roteiro Vazado E pelas imagens Vazadas E tal Eu não me Surpreenderia Se mudasse Radicalmente Mas Ainda assim Pode manter ali As duas atrizes Contratar outra E bola pra frente Mas eu acho Que essa série Não sai Na televisão CW Eu acho Que ela vai Acabar virando Ali Um projeto De HBO Max Nem que seja Pra ser cancelada Com uma temporada Só Eu acho Que o futuro Dela É no streaming Mesmo E bem diferente Ali Do que foi Anunciado Originalmente Em tudo Na minha opinião Na minha opinião Eu acho Que é isso Que vai acontecer Ela vai vir Bem diferente Ali Pra HBO Max E Vai sair Mas vai sair Nem que seja Só pra cumprir Tabela Porque já começaram A fazer E se der certo É uma ótima Ali Pra Warner Bros Descobrir Porque Abre aí Possibilidade De mais live actions Dos clássicos Cartoon cartoons E os desenhos Do Estúdio Mas é isso Galera Em resumo Aqui Da notícia A série live action Das meninas poderosas Não foi cancelada Ainda vai rolar Ainda vai acontecer A série live action Das Powerpuff Girls Vamos estar de olho Aqui em mais novidades E tal Se eles conseguem A série ir pra frente E a gente traz Aqui pro canal Com certeza Pra comentar isso Mas e vocês galera O que vocês acham Da sua notícia Vocês acham que A série Tinha que ser cancelada De vez Ou vocês ainda Têm esperança De que Após ela ser Retrabalhada Possa alguma coisa Se salvar ali E sair uma boa série Que faça jus O clássico Das meninas Super poderosas O desenho Animado Fica tão bom Ali Honre o desenho Deixa nos comentários A opinião de vocês Sobre isso Mas é isso Galera Deixa o like No vídeo Se inscreva no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Seja membro Se você gosta muito Do canal Quer virar aí Um patrocinador Ou patrocinadora Apoiador aqui Do nosso canal Então botão de Seja membro Aí embaixo Continue nos acompanhando Para mais vídeos No futuro Sobre Minis poderosas Cartoon Network CW Warner Bros. Discovery Séries Live action Televisão HBO Max Streaming E muito mais Aqui no nosso canal Nerd Se isso é limite E falou galera